Eu quero te ver Mas ele não me ligava, eu queria mais E me contentei em esperar Enquanto preparava um drink Eu me perguntava se enfim Ele iria me tomar pra si Como é que tudo vai ter fim? Me deu a mão Que tal o país? Disse ele Que tal nós dois? Eu não disse sim Eu não disse sim por um...